Você está cansado de ver todos os seus amigos jogando Minecraft e você não, porque eu não tenho grana para comprar? Seus problemas acabaram! Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é para ajudar o tio aqui, quem sabe um dia eu fico famoso, igual o Rezende, eu vou latar uma piscina de anão e menina de biquíni. Nossa, velho, eu juro que eu fiquei de cara. Ah, brincadeira sadia aí, Rezende. Se inscreva no canal, no final do vídeo, deixe seu like se você gostar, porque não tem como você deixar seu like agora se você nem assistiu. Vai que você não gosta no final. Apesar que vai que não gosta mesmo, né? Não, faz o seguinte, já deixa o seu like, porque depois não tem jeito, já deu mesmo. Então vamos lá, você vai na descrição do canal e vai ter aí o link, você vai clicar nesse link e vai sair nessa página aqui, tá vendo? Clicar aqui em baixar agora, download do Minecraft, automaticamente já começa a baixar. Aí é só você vir aqui para a sua pasta de download, tá aqui ó, Minecraft, é... grátis. Dá um clique aqui com o botão direito, clique em extrair para Minecraft e aí está aí, na tua cara, no teu sentimento, essa pasta aqui ó. Olha o Kelvus aqui. E aí, Kelvus? Tem até dois marinhos para falar a verdade, né? Nossa, foi muito legal. Você vai dar dois cliques, vai abrir essa pasta Minecraft aqui ó. Você vai dar dois cliques aqui, abriu de novo. Se o seu PC for Linux, você vai clicar aqui. Se o seu PC for Windows, vai clicar aqui. Abre essa pastinha. E aí é só você clicar nesse executável. Vai abrir o instalador. Você clica em Update, você espera aqui passar os cinco segundos aqui para fechar a propaganda e clica em Fechar a Propaganda. Vai abrir outra página e agora sim nós estamos exatamente onde queríamos estar. É onde você vai baixar o Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Meu nariz está caindo. Está um fedor de pulmão esse nariz. Não clique aqui em permitir nada, não permita nada, não deixa nada, tá bom? Então aqui ó, clique to download V4.300. Dá um clique em cima desse aqui ó. Nesse exato momento o seu computador está enchendo de vírus. Não brinca dentro, tá não? Já assistiu. Belezinha. Aí você clica aqui nesse download que está aparecendo aqui ó. SIG NIMA NIMA SE V4300.ZIP. Nesse aqui, tá ligado? Tá ligado? Nesse aqui não. Isso aqui é propaganda, é coisa. Vai encher seu computador de croquete aí ó. Clica aqui e dá um longo. Agora você pode permitir porque senão ele não continua a fazer a bagaça dela coxa. Vai esperar de novo aí a propaganda maldita dela coxa. Se abrir qualquer janela você fecha de novo, clica outra vez. Clique no botão para fazer o download e começar a usar. Fala a boca, não é isso não. Fecha de novo. Vai clicar outra vez. Aí começou a baixar. Você tá vendo que tem a pegadinha aí? Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. A vez tu, a vez tu. Você clica uma vez para baixar, ele abre uma janela, clica outra, abre outra janela. Você vai fechando as que abrir de novo. Até ele aparecer aqui embaixo fazendo o download de SIG NIMA 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 NIMA. Você vai aqui e mostrar na pasta de novo para você ver onde é que está, né? SIG NIMA SE-V4300. Você vai agora com o botão direito de novo, extrair para SIG NIMA NIMA SE. Abre essa pastinha. De novo a mesma coisa. Tem Linux e tem Windows. O meu é Windows. O seu deve ser. Se for o outro, você clica no outro. Quando você der dois cliques nisso aqui, vai aparecer já o seu Minecraft dessa maneira aqui. Tá ligado? E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai digitar o seu NUMBER aqui. NUMBER não. O seu NUMBER é NUMBER no seu NUMBER. E aí, depois você clica em PLAY. Quando você clicar em PLAY, você vai vir aqui, ó. Ó, aqui está seu nome e tal. Você vai editar os profiles. É, edita os arquivos da dita cuja... A pequena aqui vai simbora. Quando chegar nessa página aqui, eu recomendo a você dar uma olhada em quanto você tem de memória RAM no seu computador, notebook ou onde quer que você esteja jogando isso aqui. Eu deixei marcado essas duas caixinhas aqui, executável e jvmargumentos. E nesse jvmargumentos, você vem aqui onde está tracinho xmx, vai estar 1 aqui. Nesse lugarzinho aqui. Você vai colocar metade, vamos dizer, da sua memória RAM. Mas vamos dizer que você tenha 4GB só de memória RAM. Coloca 3. Nunca coloque o total, não, pra não usar toda a memória sua só nisso daí. Se você for fazer outra coisa junto, vai funhanhar a coça dela bagaça. Então, coloca a coça que é metade da sua memória ou então um pouquinho menos do que você tem de memória Hangars. Aí, o que que acontece? Aqui, ó. Use versão release. Aqui tem todas as versões possíveis para se jogar um Minecraft. Crossed, desde a 1.0 até a 1.14.4. E aí você save the profile, the profile. Você salvou tudo e aí é só dar o play, Marca. Entenderam? Aí sim, tio. Tem certeza? Você também? Maravilhosa. Você não vai ficar falando aqui que não dá pra jogar? Que eu tô louco? Eu vou falar mal, como sempre. Ah, você vai, né? Por quê? Porque eu não consigo fazer. Então, o problema é seu. Eu respeito a sua opinião. Eu tô aqui no YouTube pra escutar o que você quiser falar. Posso não concordar, mas pode falar aí. Não deu certo no seu PC? Tá. O problema é seu. Do meu Deus. E aí, dá o play e pronto. Continua jogando. E seja feliz. Obrigada, Silvio. Poder deixar o like. É. Aí é o seguinte. Quando a gente estiver em live aqui jogando o Minecraft, você pode escolher qualquer versão que você quiser lá pra poder jogar com a gente, desde que a gente esteja jogando com o Minecraft, com o module 100, desde que ele esteja igual ao seu. Mas geralmente eu tô fazendo o quê? Pra todo mundo poder jogar comigo, eu estou abrindo o server no 1.14.4. Quando eu estiver em live, eu vou clicar aqui na Aternos em conectar. Eu vou pegar esse name aqui, ó. E vou colocar lá na live pra você. E aí é só você colocar lá no seu Minecraft em conexão direta. Esse link que eu coloquei aqui. E vai ser feliz. Vai jogar comigo. Ou vai jogar com o seu amigo que tem Aternos. Ou vai jogar sozinho. Vai fazer o que você quiser. Então, como eu já falei, não esquece de deixar o like aí. Vamos ver se o meu Minecraft tá funcionando. Vamos provar pra vocês que tá funcionando? Vamos. É lógico. Por que não? Porque sim. Então vamos lá. Tá aqui. Esse é o meu mundo. Tá ligado? Olha a qualidade dessa água, compadre. Olha o mato balangando, compadre. Olha isso. Maravilha, não é? E tá aí. Tem os porquinhos. Tem as coisas, tudo que a gente pode fazer. E eu baixei uns biomas aqui incríveis. E aquilo? Vixe. Quem tá pegando o fio? E o elefantinho? A pendência de mim tinha morrido. Ainda bem que ele não morreu. Tá só uma postadinha. Uh! Nem o meu filho. Tô muito obrigado ali. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, tutorial rapidinho, deixa seu like aí, se é que já não deixou. Muito obrigado. E até o próximo tutorial de qualquer coisa que eu quiser pra você. Abraço, beijo e até a próxima. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. E aí